Fala galera, vou dar uma localização agora para vocês dos locais de pesquisa e ponto de controle da Nero da região do Iron Mike. Então são dois para cada. Então o primeiro local de pesquisa está aqui, no canto do mapa, aqui embaixo. Aqui em cima dessas rochas, é o primeiro local de pesquisa. O segundo está lá em cima, passando aqui a fazenda do Iron Mike. Aqui para cima da fazenda do Iron Mike, está aqui em cima o segundo local de pesquisa. Então, atrás desse outro barracão aqui. Então, também próximo dessas rochas. Então, esses dois locais de pesquisa. E os pontos de controle da Nero, nós também temos dois. Aqui está o comprimento do Iron Mike, aqui embaixo tem o primeiro ponto de controle, perto aqui da serraria. Então aqui tem o primeiro. E o segundo ponto de controle fica lá embaixo, aqui. Aqui embaixo, próximo a esse lago aqui, está o acampamento do Iron Mike, que está o lago, ele fica aqui embaixo. Bem no final aqui da estrada quase, é o segundo ponto de controle. Então são essas localizações, pegando todas e dar o troféuzinho lá, fim do mundo para vocês. Beleza? Se gostou do vídeo, deixe seu like aí e se inscreva no canal. Até o próximo. Até o próximo.